Fala galera, beleza? Estamos fazendo uma sequência aqui, não vou fazer sequência toda não que o vídeo vai ficar bem comprido, tá? Fazendo uma mexidinha de mão aqui no... no velho A gente começou e já deu uma sequência de revoada, né? Nessa sequência que a gente está fazendo Só para mostrar para vocês Como que a gente faz o trabalho aqui, tá? Hoje A mexidinha de mão aqui é essa Fazer uma série aqui de pôs, 45 Depois a gente vai fazer uma Uma deitadazinha dele Fazer ele levantar, né? Pegar um pouco de massa muscular A gente já fez uma série hoje Essa aqui é a segunda que eu estou fazendo para mostrar para vocês Beleza galera? Uma sequência é essa aqui A outra que a gente vai fazer Em seguida aqui É para o galo levantar, beleza? A gente vai deitar, tem cuidado, vai esticar as pernas A gente vai deitar o chão Perna esticada e deixar ele levantar sozinho O trabalho aqui é isso O trabalho aqui é isso Colocou, levantou, tá? Pode fazer umas 20 vezes aqui Beleza galera? Desse jeito a gente vai fazer um treinamento A gente vai preparar um preparo físico, né? Sempre com cuidado Com carinho Para não machucar o animal Beleza? É isso aí galera Basicamente é isso aí que a gente vem fazendo com eles, né? Hoje a sequência é essa aqui Depois ele vai para o balanço Beleza? E depois para o passeador Valeu galera Quem gostou dá um like aí Para mais dicas no canal aí Beleza? Se inscreve no canal aí